Olá, tudo bem? Estou fazendo esse trabalho em renda turca com a linha Anne da Círculo. Bem, na etapa anterior fiz uma sequência aqui de pontinho de rede e agora eu vou continuar mais uma sequência e depois vamos descobrir o próximo passo a passo. Então, aqui sempre desta forma, levando a linha aqui em cima do palitinho, agulha aqui na laçada, contorna a linha na agulha, repete mais uma vez, da mesma forma. Bem fácil, ponto mais simples da renda turca. Agora, novamente, e agora eu já vou tirar um pouquinho dos pontos do palitinho, olha como vai ficando, e vou seguir a sequência aqui de ponto de rede. Contornando a linha aqui na agulha, levando a linha ali pra cima do palito, coloca a agulha aqui dentro da laçada, contorna. As aulas anteriores você vai encontrar nessa plataforma que você tá acompanhando, basta dar uma procuradinha aí entre os vídeos, né? Que eu estou publicando, ou já publiquei, e você vai encontrar o conteúdo. Você pode se inscrever, seguir a página, ativar o sininho, então tem várias formas aí pra encontrar os conteúdos. Eu estou aqui ainda com uma sequência de 20 pontos. Comecei com 10 pontos, depois aumentei 2 pontos em cada uma dessas laçadas, e fiquei com 20 pontinhos. Então, por enquanto, está dando pra trabalhar com esses 20 pontos. Mais alguns pontinhos, logo finaliza essa carreira. Olha só que graça que vai ficando, né? Eu gosto muito desse tom do azul, acho que fica suave, uma cor bem bonita. Se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem deixar a pergunta ou a dúvida aí na área de comentários. Logo eu respondo. Pronto, falta apenas uns dois pontinhos aqui, pra encerrar a etapa, essa volta ou essa carreira. Aqui é o último ponto, esse ponto sempre é um pouquinho mais aberto, esse ponto que marca o início e o fim. Olha só como está ficando. Bem, então, vou dar sequência aqui, fazendo uma alteração. Então, eu vou mudar o trabalho e depois eu mostro pra vocês o que eu pensei. Eu vou fazer uma nova emenda aqui, porque a linha já está bem curta. E eu já ensinei a emenda logo no começo, acho que na primeira ou na segunda aula, tá? Observando a renda, eu percebi que dá pra fazer mais uma sequência de ponto de rede. Então, eu vou fazer mais uma etapa. Vou fazer alguns pontinhos e já mostro o final pra vocês. Por que eu decidi? Porque eu percebi que não vai ficar ensacada. Que eu tenho ainda um pouco de folga aqui entre os pontos, eles estão bem folgadinhos aqui. Então, dá pra fazer essa sequência de pontinho de rede. E eu acho que fica melhor. A renda vai ficar com um pouquinho mais de rede aqui, olha, né? E vai ficar mais bonita também. Então, acompanho um pouquinho aqui do passo a passo. E já já eu mostro a volta completa pra vocês verem como ficou. E o que eu quis dizer com isso? Dela não ter risco de ficar ensacada. Vou fazer esse ponto e vou tirar aqui do palitinho. Estão vendo como ficou um resultado bem bonito? Então, é sobre isso. Sobre tirar o risco de ficar um pouquinho embabadada, olha. E também não ter o risco de ficar ensacada. Ela vai ficar bem plana. Então, estou nessa aula na segunda etapa de pontinho de rede. Duas voltas. Mais alguns pontinhos aqui e já finalizo, então, essa aula. Essa é a quarta aula dessa mandalinha ou desse início de toalhinha de renda turca. Então, aqui, olha, é o último pontinho. Vamos tirar do palitinho e dar uma olhada pra ver se é isso mesmo. Olha como ficou. Olha. Então, está certinho. Então, na próxima aula eu continuo. Um grande abraço. Tudo de bom.